Princesa Peach vestida de noiva, Nintendo não avisando sobre seus próprios produtos, destino conforme as estações do ano e muito mais. Tudo isso agora no resumo de final de semana do Central Point. Já sabemos que o Mario está bem fashionista com o novo chapéu em Super Mario Odyssey, além de ter muitas opções de vestuários, e até mesmo pagar uma tetinha com a sua sunguinha. Porém, algumas pessoas estão com acesso ao amiibo do game, e eles desbloqueiam alguns vestes bem inusitados, que são looks de casório. Isso mesmo, meu caro, Mario, Peach e Bowser com roupas de casamento. E se você não pretende adquirir amiibos, fique tranquilo que eles são apenas atalhos, e você poderá conseguir essas roupas no game mesmo. De qualquer forma, Super Mario Odyssey lança em 27 de outubro de 2017, exclusivamente para a Nintendo Switch, e provavelmente trazendo um evento de casório. Se lembram das tartarugas com nomes renascentistas super habilidosos em combates? Sim, as tartarugas mutantes ninja. Pois então, elas irão ganhar um game arcade para até 4 jogadores. As tartarugas ninjas vão ganhar um game inspirado na animação atual da Nickelodeon, em um tipo de brawler reimaginado, com mais movimentações, interações com os ambientes, além de ataques especiais de ninjas bem naruteiros. A máquina está sendo desenvolvida pela fabricante Raw Trills, e ainda não tem uma data de lançamento definida. Santa tartaruga, o que podemos esperar desse jogo, hein? Netflix e outros serviços de streaming de filmes e séries são um sucesso inegável. Contudo, se você acha que é um dos principais meios de entretenimento de maior público, você tá enganado, meu bem. Uma pesquisa realizada pela Super Data Research, mostrou que o Twitch e o YouTube são bem maiores que todas essas empresas juntas. A razão é pouco óbvia, já que o YouTube e o Twitch são canais de acesso gratuito. Porém, não deixa de ser impressionante o fato de já terem arrecadado 3.2 bilhões de dólares só neste ano de 2017, sendo que 56% disso é do Twitch. Gamers, com certeza vão dominar o mundo desse jeito. Só observa. Na atualização do patch 4.0 do Nintendo Switch, talvez nem mesmo você esteja consciente que uma das novidades seja o suporte a headsets USB, incluindo sem fio. O híbrido da Nintendo se mostrou compatível com produtos como o Siberia 800, da SteelSeries ou a Gold Wireless, headset da Sony, funcionando de forma imediata, sem configurações adicionais. O único, porém, é que a empresa não avisou sobre as próprias atualizações, o que poderia ser meio útil para os usuários, né? Estaria a dona Nintendo caducando? Fica aí a questão. O que está acontecendo lá? Recentemente, tivemos um trailer lindo de Star Wars Battlefront focando-se completamente na história, e agora um vídeo fresquinho sobre aquilo que todo mundo está bem doido para ver, que é a boa e velha gameplay. O vídeo mostra muitos tiroteios, combates espaciais, droids te ajudando em interações com o ambiente em três missões distintas, além de muito, mas muito mais, em 10 minutos que você vai babar de morrer de vontade de colocar as suas mãos neste novo game. Fica de olho que Battlefront 2 lança em 17 de novembro por Xbox One, Playstation 4 e PC. Final de semana está chegando, e você sabe o que isso significa para os gamers que estão afim de encarnar o novo game da franquia Assassin's Creed como Bayek. E é bem sobre o protagonista que se trata o vídeo divulgado pela produtora. O trailer em live-action deixa claro que Bayek será o pontapé inicial do credo com direito a um discurso super empolgante. Aparentemente, Bayek vai agir devagar e converter os discípulos aos poucos para enfrentar a tirania e corrupção até se tornarem verdadeiros assassinos. Quem é esse ansioso para praticar um parkour nas pirâmides do Egito, hein? Eu sei que eu tô. Assassin's Creed Origins lança em 27 de outubro para PC, PS4 e Xbox One. Boas notícias para os Guardiões. Fique sabendo que a Band confirmou que os players irão desfrutar de pelo menos um evento para cada uma das estações do ano em Destiny 2. Não há nenhum evento muito grande para o momento, mas a empresa já deu dicas de que a Alvorada estaria para retornar e ainda iremos receber eventos com temáticas das estações do ano, a começar pelo inverno que se inicia em dezembro no Hemisfério Norte. Com o direito a motivos invernais, atividades do tempo frio, como bolas de neve, o hockey e muitas outras coisas. Ah, e fique sabendo que Trials of the Nine foi adiado durante duas semanas para Destiny 2, mas ainda não tem nenhuma explicação do porquê. Ao que parece, o emote inspirado em Monty Python permite que os players entrem nas paredes, principalmente nos modos competitivos do jogo. Então, o emote foi retirado por razões óbvias. Já pensou que justo você entrar em uma parede no meio de um PVP para fugir de um dano? Porque, afinal, Destiny não buga, né? Não bande. Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixa aquele like. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho